e hoje 13 de novembro e hoje também de só começar a desmontar hoje e agora os banquinhos fechada agora aí perto das oito da manhã bom dia só começa a desmontar as bancas lá na frente só começa a desmontar para ir embora só vim lá aqui que vai para o portão da basílica e aí e aí e aí e aí e aí e aí Escolhe, mocinha, fazer o que você quer, eu vou pegar Vê para ela, Maria Olha a água, geladinha, preta, já caiu Olha a água, olha a água, olha a água Vamos tomar água, a água mata na hora Deixa eu subir por aqui A gente precisa começar Aí vem daí, olha O céu está bonito hoje Segunda-feira Olha, parece perto aqueles dois carros ali Pode adiantar, senão o vídeo ia ficar muito grande Cheguei aqui, vim de lá de baixo É, lá de baixo, das bancas lá Hotel Lillian Olha o hotel aqui, Hotel Lillian Não tem o número na frente ali Senão eu deixava o número para contar Que falha de baixo Cartola por aqui Deixa eu olhar para mesmo Eu acho que deve prestar brincadeira Eu quero subir apologize Porque ela encerla Eu já estou Beltenei Agora já é perto das oito e meia. Onde está essa Kombi, a Anchieta, para a Igreja São Benedito, é por ali. Aí Malas de viagem, olha. O ônibus fica. Olá pessoal, se você chegou até aqui, se inscreva até o próximo vídeo por Lana Modas. Vem tudo para moda, é roupas a partir de 20 reais, femininas. Legal.